Olá meus amigos do canal, tudo bom? Felipe Gabriel Aventuras mais uma vez, estou aqui com a minha princesa Oi gente, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade, viu? A gente está aqui pessoal, para agradecer a cada um de vocês dos nossos inscritos aí do canal pelo voto de confiança que vocês estão depositando na gente, no canal da gente Felipe Gabriel Aventuras eu quero agradecer a cada um de vocês, dos nossos inscritos e se vocês estão aqui até hoje é porque vocês acreditam no próximo, né? vocês acreditam na capacidade do próximo e não estão desistindo da gente então eu queria agradecer a cada um de vocês aí que estão inscritos no nosso canal e pedir que Deus abençoe a cada um de vocês aí com muita saúde, muita paz, muita luz na vida de cada um de vocês hoje não vai ter pescaria não gente, esse vídeo aqui é só em agradecimento aos nossos inscritos do canal mas é... eu... a gente vai combinar uma próxima pescaria, né meu amor? uhum a gente está indo para ver se a gente consegue estar pegando alguma coisa para vocês mas é isso aí pessoal, queria muito agradecer, né? o carinho de cada um de vocês aí com a gente e pedir também a você aí que... que não é inscrito no canal ainda você poder estar se inscrevendo, né? para... para estar ajudando a gente aí é... Felipe Gabriel Aventuras e... é... deixando seu like, né? e compartilhando para que outras pessoas também possam estar vendo o conteúdo da gente e vocês podem ter certeza pessoal o que eu dou muito valor é o... é os inscritos da gente que vocês estão aqui até agora aí acreditando na gente e... vocês podem ter certeza que se eu tivesse um milhão de inscritos eu estaria agradecendo da mesma forma então eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês aí e... quero dizer que tamo junto aí, viu pessoal? vamos até o fim com fé em Deus a gente vai chegar lá, viu? não desiste da gente quero mandar mais um abraço aí para os nossos amigos né? vocês que estão inscritos no canal aí e... com fé em Deus a gente chega lá, viu? que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus, pessoal vou mandar um beijo, meu amor tchau gente, beijo tchau é isso aí pessoal e você que não é inscrito no canal aí quiser estar se inscrevendo, viu pessoal? a gente agradece muito aí e... que vocês possam estar vendo os conteúdos da gente aí né? quem sabe vocês encontram algum aí que agrade a vocês, né? e... e que decidam estar se inscrevendo aí no canal da gente também tá bom pessoal? e é isso aí que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus, viu pessoal? até a próxima tchau 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 tchau